O Adiato quer Sei que quer provar o meu bem Pode provar, tem que sentar bem Fuma esse bé, me faz bem Quer fumar esse bé, jogue em mim Me evadir Fum que comi Rebole em mim Fuma esse bé, noite é de manhã Sei que quer jogar sabão de mim Me titular é pá Sei que tu evadir Me evadir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer fumar esse bé, jogue em mim Me evadir Fum que comi Rebole em mim Oh, oh Fuma esse bé, noite é de manhã Quero me dar o meu bem E eu te acertar Sei que quer jogar sabão de mim Minha roadie Sei que tu evadir Minha roadie Minha roadie Minha roadie Minha roadie Minha roadie Oh, 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 oh Uh, 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 uh